Tirou, ó Pra cima, viu? Sempre pra cima, ó Retirou, né? Botou no recipiente Meio forrado Tranquilo Retirou o pano Deixa bem atenção Olha, sempre na pontinha Pra não queimar a mão, pode queimar Ó, entendeu? Você viu a fumaça? Virou, pegou o pano novamente Veja bem, veja bem Preta atenção Virou, sempre o pano e na mão Nossa, não esqueça do pano Veja, ó Aí está o bicho, ok? Aqui está o nosso recipiente Da manteiga delícia Buraquinho no meio Que vai exatamente No pito da panela de pressão Vem água até a metade E deixa o bicho cozinhar E aqui fica que nem um bolo Ó, supamente macio Eita, pô Supamente macio Ó, veja Veja, veja 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 Presta atenção Ó, ó Uma delícia Vem aqui Dois ovos caipira Né? Pra quem gosta Pra quem gosta Feito na manteiga Veio pra cá Em cima dos ovos Em cima do Coscruz Pega o outro Vem aqui no armário Dá uma olhadinha Um leitezinho, né? Veja Leite ninho, né? Aí Cafézinho E Se gostar do link Aperte no sininho Pra aparecer Pra o seu lado esquerdo E dá um joinha Pra nós Pra poder Fortalecer o nosso Canal, ok? E aí E aí